Vamos agora para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação da Lorraine França, que tem informações para a gente sobre a situação lá em Campo Grande, que é bem crítica com relação aos casos da Covid. A capital, inclusive, voltou para a bandeira cinza diante do aumento expressivo dos casos de Covid. A Lorraine tem os detalhes. O prosseguir divulgou o novo mapa da classificação dos municípios aqui do estado. E olha, a situação aqui de Campo Grande, que já vem sendo crítica, agora a capital voltou a figurar na bandeira cinza. Há um pouco mais de duas semanas esteve nessa bandeira cinza, depois melhorou um pouco os índices e voltou para a bandeira vermelha. Mas agora nós temos, então, a capital do estado nessa classificação da bandeira cinza, do prosseguir. Isso quer dizer que aqui em Campo Grande o contágio por Covid-19 é extremo e quando há essa classificação como cinza, a recomendação é que se tenha o fechamento total das atividades consideradas como não essenciais. Ainda não temos posicionamento da prefeitura aqui da capital. Vamos aguardar, vamos acompanhar durante essa semana para saber se medidas mais restritivas serão tomadas aqui em Campo Grande. Da outra vez que figurou na bandeira cinza, foram tomadas medidas mais restritivas. Nós tivemos aí feriados antecipados para que se diminuísse a circulação das pessoas nas ruas. Depois tivemos a flexibilização dessas medidas. Agora estamos de novo nessa classificação cinza. A situação aqui na capital é bastante complexa, é bastante crítica. Os hospitais estão num momento muito difícil por conta da sobrecarga dos leitos de UTI, da falta de insumos e também da falta de medicamentos. Há hospitais emitindo notas a respeito dessa situação. Inclusive a Santa Casa emitiu uma nota em que relata o momento pelo qual vem passando a alas da Santa Casa, que tem capacidade, por exemplo, para seis leitos, mas estão com 60 pessoas em estado grave à espera de vagas em leitos de UTI. Uma situação bastante complexa que a gente vem vivendo aqui em Campo Grande. Então, vamos lá.